Falei, caramba, bicho, então eu faço um down, eu faço um up e eu faço um tap-tap, no caso do single paradido, e depois é down, e depois é up, e depois é tap-tap, isso começou a fazer muito sentido. A primeira coisa que aconteceu foi que eu parei de soar, taca-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta, e comecei a soar, taca-ta-paca-ta-paca-ta-paca. Caramba, que diferença é essa? Outro, o mundo se abriu porque o som mudou, e aí o segredo tá aí, o segredo tá nesses movimentos.